Você que mora ou trabalha em São Paulo, quer economizar tempo e dinheiro no deslocamento para o Vale do Paraíba? Então venha já para o The Brick, o residencial de grande sucesso em Guarulhos, próximo ao centro, acesso rápido ao aeroporto Fernão Dias, Ayrton Senna, Via Dutra e todo o Vale do Paraíba. Apartamentos de 3 e 2 dormitórios com suíte, 69 a 89 metros quadrados, uma ou duas vagas, depósito privativo e amplo terráscoa com churrasqueira. O lazer é completo, com mais de 40 itens. Tem academia, piscinas, spa, salões de festas, salão de jogos, brinquedoteca e os espaços maker, equipado para você praticar o seu hobby, artesanato, culinária e várias atividades. Oficina com ferramentas compartilhadas, bancadas de marcenaria e serralheria, ateliê de pintura, estúdio youtubers, co-work e muito mais. O preço é imbatível, até 30% menos que São Paulo. E com o plano direto, você financia direto com a construtora. Sem burocracia, sem comprovação de renda, basta trazer RG, CPF e comprovantes de residência que aprovam o seu financiamento no ato. A entrada é super facilitada e o saldo em até 240 parcelas que cabem no seu bolso. Acesse o site, faça um tour virtual nos Decorados e fale agora com um dos corretores online. Visite os Decorados. Rua Santa Isabel 571, Vila Augusta, Guarulhos. Telefone 11 5908 6800. Residencial The Brick. Sua vida mais perto de tudo. Realização Vegas e plano direto. Música Música